Eu quero conversar com você sobre casamentos ilícitos e uniões proibidas por Deus, segundo a Escritura Sagrada. Escritura Sagrada Nós estamos criticados, ainda que você não aceite a posição bíblica, mas nós temos que colocar a nossa posição. Não se trata aqui de uma posição que nós não amamos as pessoas, mas nós temos que colocar a posição de amor às pessoas, por amor a Deus também. Por exemplo, a Bíblia fala que casamento entre parentes, está aqui em Levítico capítulo 18, são casamentos ilícitos. Deus proíbe aqui, por exemplo, que nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir a nudez. Aqui está claro que Deus proíbe que pai case com filhas, que filhas case com pais, que filhos case com mães, que irmãos case com irmãs, que madrasta case com afilhados, que a filha da mulher do pai, gerada do teu pai, case com sua irmã. Então nós temos aqui várias proibições de casamento entre parentes, que a palavra de Deus estabelece como casamentos ilícitos. Por uma razão muito simples, além da questão de trazer problemas espirituais e morais, tem um problema também da genética, porque isso vai trazer consequências para os filhos que irão nascer. Mas junto com esses casamentos ilícitos, Deus também proíbe aquilo que são uniões, ajuntamentos proibidos por Deus. Por exemplo, diz assim no versículo 22, com o homem não te deitarás como se fosse mulher. Isso é a abominação, diz a palavra de Deus. Então a palavra de Deus proíbe o relacionamento de pessoas do mesmo sexo. Um homem deitar com o homem como se fosse mulher e uma mulher deitar com a mulher como se fosse homem. A Bíblia diz aqui, não te deitarás como um animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante o animal para se ajuntar-se com ele. A Bíblia diz, é confusão, é confusão. O nosso Deus não é um Deus de confusão. Então, não se trata aqui de uma questão de liberdade de opinião. Você pode ter, você pode fazer o que você quiser, você tem liberdade de opção. O que nós simplesmente queremos colocar aqui é a posição bíblica. Isso não significa que nós não amamos você, que nós não respeitamos você, mas nós estamos colocando aquilo que a palavra de Deus ensina sobre o assunto. Jesus Cristo, ele certa vez, quando foi surpreendido pelos fariseus com uma mulher que foi surpreendida em adultério, todos queriam apedrejá-la. E Jesus, escrevendo ao chão, falou para aqueles que acusavam aquela mulher, quem não tiver pecado, atirem a primeira pedra. E todos foram saindo a partir dos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com aquela mulher. E ao final, Jesus diz para aquela mulher, 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 cadê os teus acusadores? Todos foram embora. E Jesus diz para ela, vai, vai, e não peques mais. Eu não vou te condenar. Nem eu te condeno. Vai, e não peques mais. Ou seja, Jesus não atirou pedra, Jesus não condenou aquela mulher, mas Jesus falou para aquela mulher que aquilo que ela estava fazendo não era correto. Então, o nosso discurso não é um discurso de ódio, o nosso discurso não é um discurso de rejeição, o nosso discurso não é um discurso para apedrejar as pessoas, para agredir as pessoas, o nosso discurso é o discurso do amor, o nosso discurso é o discurso de olhar para as pessoas e dizer, aos olhos de Deus isso que você está fazendo não bate com aquilo que Deus diz na sua palavra. Mas nós não podemos ser impedidos de dizer que isso que você está fazendo não bate com aquilo que Deus está falando. Então, não dizer a verdade, omitir a verdade de Deus para você é um ato de desamor a você. E a Bíblia fala que pior do que não amar é não dizer a verdade para você. E nós amamos você. E nós queremos dizer a verdade para você. E nós estamos do seu lado. e nós queremos que você viva a verdade de Deus na sua vida. E nós não somos melhores do que você. E talvez nós não não temos esse pecado ou não estamos sendo tentados e temos outros pecados na nossa vida. Que não esses. Mas nós temos que falar a verdade sobre esse assunto. Que Deus lhe dê discernimento. Que Deus abençoe sua vida. que Deus abençoe seu Existe ainda. E você se oferece um sinal. E eu e o meu calecha e a verdade... E você vai te... E você pode te... E você pode desistar